A Procuradoria Geral da República, a Polícia Nacional Timor-Leste, a destruição matéria básica para a produção de drogas muito toneladas atuadas em Nulu, e a Sucu Vatuboro, posto administrativo Moabara, município Ligisá, a foi em Tribunal Recurso de Cidesação Básica Produção Drogane, pertence ao Estado Timor-Leste, atuado a destruição, e a Loro, Rua Nulu, Resinual, Fulangosto, Tinandrinho, Rua, Sanulu, Resincia. Comandante Geral Pentele Faustino da Costa Teten, a destruição matéria básica para a produção de drogas, e a nível mundial, lhe liu o Sudeste Asiático único Timor-Leste, mas foi a primeira vez, a apreensão na destruição matéria básica quase toneladas atuadas em Nulu. Faustino da Teten, a San Siro, proibido ter a vida humana, também belemou sua instabilidade e o território rássico, não afeta o desenvolvimento nacional e Timor-Leste. Veja essa sanção na equipa conjunto integrado de NER, se ela força e o esforço toma o insato a segura, entrada essa sanção no Timor-Leste, e tem a apreensão da questão, estabilidade e segurança, também a pele estraga, mentalidade, e tem a apreensão da comunidade de Sira. Procurador Geral da República, José da Costa Semenes Ateten, destruição ne parte do Ministério Público, a mutu com a Polícia Científica e Investigação Criminal, comando Geral Pentele, no reta a autorização do Ministério da Saúde, atual destruição do acus e comunidade, nhe relevante, também perigo da saúde pública no ambiente. A questão é uma entrevista ao Ateten, o Ministério Público, lá concorre a decisão, e está no recurso, vai ao Tribunal de Recursos. 20 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Recursos decide que ataca objetos iranais, 160 toneladas, substâncias químicas iranais, ordena para destruir. E a decisão para arregir o seranais, não mantém a decisão do Tribunal de Primeira Instância, absolve a primeira instância, mas não é decidir objetos iranais para destruir. Fica a favor do Estado para fim da destruição. Também não é uma coisa que eu tenho que dar a mutu com que eu organizo o seu comandante geral, organizo a entidade do Toto, onde está, ralou o processo de destruição. Seve equipa para a destruição, procuradora Lídia Soares Ateten, se assinira e a substância química, não bebele a feita para a saúde pública, também é uma equipa conjunta, composta do PZR, PNTL, PSIC, MZ, PNC, decidir fazer destruição, do que a comunidade. não é um problema. Não é um problema. primeiro, a preparação é a opção rua. Onde está se utiliza a máquina. Não é bem que instala o Hospital Nacional Bidivali. Então, quando a gente vai ter a verificação de Vila Pali, e decidir fazer isso. Agora, a gente vai utilizar. Agora, quando a gente vai ter uma cemática, a gente vai ter uma cemática de 400 celsius, e a manhã tem que 400 celsius para a gente ter uma cemática. Depois de a gente vai ter uma cemática, a gente vai ter uma cemática e a gente vai ter uma cemática.